Olá, mais um vídeo aqui no canal e vídeo de hoje é de um assunto que eu gosto muito de falar porque afinal de contas foi algo que realmente mudou o rumo da minha carreira profissional que é a produção de conteúdo. Eu recebi uma pergunta lá na caixinha do meu Instagram e aproveito para te convidar para ir também lá para o meu Instagram. Afinal de contas, se esse assunto do vídeo de hoje te interessa, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito o conteúdo que é produzido diariamente lá no Instagram. A pergunta que eu recebi foi a seguinte, Mariana, eu morro de vergonha de fazer vídeos, como eu vou me divulgar? E aqui está o primeiro ponto importante, você tem vergonha de fazer vídeo hoje, é algo sim que você tem que trabalhar, mas o ponto mais importante da produção de conteúdo é comece a produzir conteúdo imediatamente, ainda que não seja em vídeo. Hoje a produção de conteúdo, ela tem diversos formatos, a única forma de produzir conteúdo não é através do vídeo. Você pode fazer através de vídeo, através de foto, através de ebook, através de áudio, através de conteúdos escritos realmente. Hoje é praticamente uma infinidade de possibilidades. Veja, você pode fazer vídeo para YouTube, para Instagram, mas também pode fazer um infográfico em forma de carrossel lá para o Instagram. Você também pode fazer algum podcast com o assunto da tua área de atuação. E uma forma que eu gosto muito é a produção de conteúdo escrita. Gosto muito, entendo que ela funciona muito bem para diversas áreas do direito. Uma produção de conteúdo escrita num blog ou num portal. Enfim, em qualquer lugar que aceite esse formato escrito de conteúdo. Há também quem produza muito bem ebooks para divulgar o seu trabalho, a sua área de atuação e que funciona muito bem também. A pergunta aqui, antes mesmo de entrar sobre você ter ou não vergonha para a produção de conteúdo, é qual o formato mais adequado para o teu cliente especial, aquele teu público-alvo, para que ele consuma esse conteúdo. Digamos que você tenha um público-alvo de uma idade acima de 65 anos, 70 anos. Talvez produzir conteúdo no TikTok não tenha o menor sentido. Porque é muito provável que a grande maioria dessa faixa etária não utilize a ferramenta, a plataforma, a rede social TikTok para consumir qualquer conteúdo que seja. O que não significa que, então, se o meu público-alvo tem 30 anos, eu vou produzir conteúdo no Instagram e tudo está resolvido. Não, não é um olhar tão grosseiro sobre isso. Sobre esse assunto, que é a tua atuação, as pessoas costumam consumir esse conteúdo de que formato? Será que faz sentido para elas estar rolando ali a timeline, o feed do Instagram e, de repente, receber uma informação? Um conteúdo jurídico? Com dicas? Um infográfico? Ou será que ali ele preferia ser avisado que no blog tem um conteúdo completo, em que você trabalhou, de fato, aquele conteúdo e está disponível para ele lá no seu site? Então, não existe aqui uma resposta certa e errada. Existe você parar para pensar e entender o teu público. Quem é o teu cliente? Qual a forma que esse cliente prefere consumir esse conteúdo? O fato é que existem algumas métricas que a gente não pode fechar o olho. A produção de vídeo para conteúdos de diversas áreas e não só do mundo jurídico, ela tem sido cada vez mais aceita. As pessoas, de fato, gostam muito de alguém explicando, alguém falando, do que sentar para ler um texto, ainda que seja um texto de cinco minutos. Importante a gente lembrar que nós, que nos formamos no curso de Direito, fomos acostumados a ler muito e muito e muito conteúdo todos os dias. Se você já está atuando aí como advogado, como advogada, você sabe que o nosso dia a dia é ler muitos e-mails, escrever muitas peças, ler muitas decisões judiciais do nosso Estado, ler diversas doutrinas. Então, ler para a gente é muito frequente. E é evidente que muitos de nós conseguiram até a habilidade, tiveram uma habilidade a mais na leitura rápida. Mas essa não é a realidade de todo brasileiro. Então, percebendo esses detalhes e entendendo o seu público, você conseguirá produzir o conteúdo adequado. Quando eu falo que se você está morrendo de medo, começa, ainda que seja de outro formato, eu não quero dizer que você nunca vai ter que se desafiar. É importante eu dizer para você que quando eu comecei a produzir vídeo, eu era super travada. Eu não tinha todos os equipamentos que eu tenho hoje, eu não tinha desenvoltura para falar, os meus vídeos tinham muitos e muitos e muitos cortes, a minha conversa com a câmera não fluía, e eu tinha muita vergonha, realmente. Mas eu não parei, eu continuei fazendo. E a cada vídeo, eu tinha certeza de que naquele momento, eu entreguei o melhor que eu podia entregar naquele conteúdo, naquele vídeo. E tendo certeza que aquele vídeo era melhor do que os últimos que eu havia postado, e sem dúvida nenhuma, ele seria pior do que os próximos vídeos que viriam. Afinal de contas, eu fui profissionalizando os meus equipamentos, microfone, câmera, iluminação, eu fui criando a habilidade de conversar com a câmera, como se eu estivesse conversando com você realmente, e tudo mais foi melhorando. Sem parar, sem cessar nenhum minuto. Então, é uma habilidade sim, é fácil desenvolver, só que é claro, você vai ter que se pôr em teste, se pôr em prova, e insistir nisso. Fato é que as métricas apontam pra que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, tendem a preferir, na maior parte das pessoas, em vídeo, do que um conteúdo escrito. Certo? Então, pensa nisso, pra realmente se organizar, e quem sabe, começar aí, a desenvolver essa habilidade do vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, e, vem aqui pro meu Instagram, tem aqui o arroba aqui embaixo, vem ali pro meu perfil, porque lá tem muito mais conteúdo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho